Oi, gente! Tudo bem? E a receitinha de hoje vai ser um bolo de banana de liquidificador, que a gente faz com a casca e tudo. Super fofinho, uma delícia, gente! Então, já deixa aquele like e bora aqui pra receitinha. Eu tô com duas bananas aqui bem maduras, eu já lavei e sequei elas. Agora eu vou tirar aquelas pontinhas e vou cortar assim picadinho. Gente, eu tô usando a banana nanica, tô usando duas tamanho médio, mas se a sua for muito grande, você usa uma só, tá bom? Vamos passar elas pra cá no liquidificador, mas você pode usar a banana da qualidade que você tiver aí na sua casa, tá? Vou colocar duas colheres de sopa de margarina, quem quiser usar manteiga pode, ou quem quiser usar óleo, são 120 ml de óleo. Agora eu coloquei uma colherzinha de canela em pó e uma pitadinha de sal, uma xícara de açúcar, dois ovos, 50 ml de leite. Quem não quiser usar o leite pode colocar a água, tá bom? Vamos bater isso aqui até ficar bem dissolvidinho tudo. Um meio minutinho aí tá bom. Vou passar aqui pra vasilha e agora eu vou colocar a farinha de trigo, que são duas xícaras de chá de farinha de trigo. Eu vou misturar aqui a farinha primeiro. Quando tiver bem misturadinho, aí eu vou bater por meio minuto, tá? Eu tô usando o fuê. Quem quiser fazer tudo no liquidificador pode, ou quem quiser usar a batedeira também, tá bom? E por último, é uma colher de sopa de fermento pra bolo. Agora eu só dou aquela misturada. O meu forno está pré-aquecido a 180 graus. Gente, fica uma massa a coisa mais linda. Olha que belezura que fica essa massa. A minha forma está untada com margarina e eu polvilhei um pouquinho de farinha. Ele assa mais ou menos em 30 minutos, tá bom? Fica de olho. Dá uma ajeitadinha assim. Quem quiser jogar canela por cima, pode, tá bom? Fica uma delícia. Mas como eu já coloquei na massa, então eu não coloquei por cima. O meu assou em 30 minutos. Olha essa belezura, gente. Fica a coisa mais linda de bolo. E ele fica mega fofinho. Não fica aquele bolo com aspecto embatumado, sabe? Quando parece que não cresce. Não, gente. Ele fica até despedaçando de tão fofo que ele fica. É uma massa incrível. E dá pra aproveitar tudo aí, né? Aquelas bananas bem madurinhas que a gente tem em casa. Fora o sabor. Nossa, gente. É muito gostoso. Façam aí. Depois vocês me contem. Voltem aqui pra me contar o que vocês acharam. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha. E façam essa receitinha e me contem aqui embaixo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Gente, muito obrigada por estar sempre aqui comigo. Tá bom? Um grande beijo pra cada um. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!